E aí rapaziada, salve salve, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, mano, dessa vez é um vídeo aí jogando Mano, tá muito complicado de achar a salinha diferente no Crossfire, minha net ultimamente tá muito ruim Então, vai ficar, como é que se diz? Algum remapo eu vou ter que ficar jogando repetido Porque eu não fico procurando, criando salinha e esperar a panchita, tá ligado? A não ser quando eu aviso lá na página, mas enfim Mano, o vídeo tá muito top aí, quero pedir o like de vocês, cara, o YouTube tá andando muito bugado, tá muito ruim de notificação Mano, na moral tem hora que dá um desânimo, ontem mesmo deu uma desanimada, postei vídeo aí O vídeo não pegou feedback nenhum, cara, sendo que nosso canal pega feedback, maneira, rapaziada, chega junta Mas nem em questão das pessoas, mano, é o YouTube, então dá uma conferida aí pra ver se o sino tá ativado Deixa o like no canal, comenta qualquer coisa pro YouTube tá recomendando, tá ligado? Se tu gostar do vídeo Espero que vocês gostem do vídeo aí, mano, e dá aquela moral no vídeo, beleza? Valeu, fui! Mano, entramos na nossa linha aqui, essa linha já tá com nove rounds, vamos ver o que a gente consegue matar aqui, parceiro Olha o kitzinho que a gente tá, kitzinho brabo, vou nem dar cara ali na rampa Ó o martelinho, martelinho novo que chegou na TT, tá ligado? Chegou na TT de terça-feira, de segunda pra terça, se eu não me engano Mano, eu vou marcar, eu não sei como é que o time tá jogando Não sei como é que o time... É, eu tô vendo que eu vou ter que rushar pra pegar aqui, ué Tô vendo, tô vendo isso O moleque tá na torre aqui, ó O moleque tá na torre, ó Já pegamos aqui já, tomou no capacete Tomou no capa Tem duas moleques aqui já, vamos subir aqui na torre aqui, ó Pegar no martelo, pegar no martelo Ah, o cara camperou, mano Eu pensei que ele tava do lado direito, mano Porra, vai pegar no martelinho ali, o cara me trollou, filho O cara vai com a faca na mão Martelinho, Zulzen, pistolinha, Zulzen E M4 Platinum Mano, não sei jogar de M4, vocês sabem que M4 É derrota nós jogando de M4, filho Ó, vou fazer uma flashzinha aqui, não sei Vai que avançou aqui, mano Vou marcar aqui de camp aqui, ó Planta, time, planta Vai que nós pegamos na faca Tem que estrear essa faquinha aqui, né Porque a thumb do vídeo é a faquinha Vai, maninho, planta Planta C4 aí, meu big Tá com medo, porra Aí Ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Estreiamo, filho Estreiamo Estreiamo, tá ligado Estreiamo nossa M4 Não sei aonde vai vir um parceirinho Boa, moleque Confio, dá pra ganhar Dá pra ganhar Escutei gente Costa Escutei gente Tá aqui Meu moleque tá aqui Meu moleque tá aqui, rapaziada Ó Cavalando Fudeu Agora fudeu Agora fudeu Tá todo mundo aqui dentro do ar aqui Olha só, hein 49 segundos Calma Ah Toma no capacete, filho Tá achando que eu vou dar mole pra tu, parceiro Vê assim igual o maluco, não Que nós rasga mesmo Já estreiamo a nossa Já estreiamo o nosso martelinho Tá ligado Martelinho Deve ser o AK Nunes ou o RZ Ah, o cara me conhece, mané Nunes, salve pro TRB aí Toma ele junto, TRB Mano Será que dá pra dar a cara aqui? Ai Ai Pegamos 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 Vou nem recarregar não, mano Vou nem recarregar Tá ligado? Caguei pra base Passei pro B Passei pro B Vou recarregar aqui Porque aqui vai dar merda Ó Que isso, cara? Que isso? Caralho Que pinada O que que aconteceu, cara? Meu Deus Não O kill é meu, mano Mano do céu Tá maluco, filho? Que pinada foi essa, cara? Mano Mano Eu não entendi o que que eu arrumei agora não, parceiro Ah, canuna em vídeo todo dia Que isso, mané Os caras me dando mal a moral Mano Não sei o que que aconteceu ali não, filho Eu não dedei, mano Eu fiquei mais no toque Não 20 de HP Já tomei teco Agora deu ruim Vamos morrer, rapaziada Agora nós Agora nós vamos morrer, mano Na moral 40 20 de HP Sabia Sabia, filho Dei mole ali, mano Dei mole Botar a cara na rampa Os caras tá tudo de alto Vou marcar a torre aqui, ó Vou marcar caminho A suave Vou fazer você chorar Que isso, cara? Pelo amor de Deus Pega leve aí, parceiro Pega leve aí Que é a primeira do dia hoje Entrei gravando Porque a tarde eu vou ter que sair Falei, não vou deixar meus Meus parceirinhos sem vídeo Tá ligado? Recarrega aqui O moleque tá virado no caralho de esteia Ó Ó, na torre já tem Caralho, mané Ó o medo agora Ó o medo agora Cavala não, mano Perto de mim não, mano Tomo tudo fudido O seu cavalano aí Ó Tomou de snipe Sei nem onde esse cara tá Vou ruxar aqui O cara ruxou junto Eu vou ruxar, parceiro Ó, já vi ele Ah, mano Como é que não pegou O tiro nele, mano? Que isso, cara? Tá maluco Olha o tanto de tiro Que eu dei nesse cara Fudeu 16 HP Ah Mano Olha o tanto de tiro Que eu dei nesse Juan E não matou, mano É muito tiro Mano O time tá trolando demais, rapaziada Ninguém tá marcando nada, mano O que é que eu vou fazer? Eu vou pelo A aqui Caraca, minha irmã Eu vou pelo A E vou tentar subir a torre Porque não tem como, mano Aí não tem como, não Pô, o time tá dando mole, mano Já era pra nós ter ganhado Essa partida aí, mano Já pegamos um no martelo Eu creio que aqui não tem ninguém Dentro do A tem Dentro do A tem E torre também tem O moleque já pegou Era dois que o meu, mano Era dois que ozinho meu Vou ficar marcando aqui do caminho A Que vai vir o caminho A Vamos ver que vai vir o caminho A aqui Ó Ah, toda hora não, mano Toda hora tu não Tu não vai me matar não, parceiro O moleque tá na porta aqui, ó Quer ver? Ele vai tá na porta aqui Vem, dá carinha Dá carinha, mano Dá carinha aqui, meu parceiro Cara, o cara não vai dar kill, mano Ah, tá bom Tá bom que você vai vir com essa 9A No shift Tamo ali junto, Alice Tamo junto Salve pra rapaziada que tá presente aí na sala Vem lá, vem lá, time Vem lá que tá dando certo Rapaziada, se tu ainda não deixou o like aí Já dá aquela moral no like aí Se inscreve no canal se você é novo E ativa o sino, mano Que eu tô postando vídeo todo dia aí Até o mano Até o moleque já tá ligado Vou subir aqui na torre, mano Não Mano, eu não sei o que tá acontecendo com a minha sensibilidade, mano Não sei, mano Não sei Olha Cara, ele tá muito estranho, mano É a minha mira Eu vou baixar a sense pra ver, mano Mano, eu tô dando uma espinada Que eu não sei o que tá acontecendo não, mano A mira parece tipo que tá descontrolada, meu DPI alterou Cês viram o que que eu fiz na torre, filho? Tá maluco, filho Que porra foi essa, filho? Os caras flechando tudo Vou subir na torre de novo, na moral Agora nós não pina não, parceiro Agora eu não pino Agora eu não pino, mano Agora eu não pino, não No pino? Tu vai ver se eu vou pinar Não vou pinar, pô Não vou pinar O maluco vai vindo ar, mano Vai dar uma merda do caralho isso Olha só, hein O maluco vai vindo ar ali Que boladão ali, ó Ó Não vou nem ficar de campo Pegar uma aqui Pegar uma aqui Caralho, tinha vários de campo Que isso? Que isso? Cadê as balanças? Passanham aqui Só tem prau, só tem prau, só tem prau Só tem prau, só tem prau, só tem prau Não vou pino, só tem prau Tchau, tchau